Ouvir contar esta história que começava assim Era uma vez um rei e uma rainha que viveu num reino lá muito longe e viveu muito triste porque não conseguiam ter um filho Certo dia o rei decidiu chamar três fadas ao reino para lhes pedir que concedesse esse desejo de ter um lindo príncipe E as fadas disseram Não te preocupares, rei Daqui a nove meses a rainha irá dar à luz a um belo príncipe E assim aconteceu Passaram-se nove meses e a rainha deu à luz um belo príncipe As fadas regressaram ao reino para ofadar A primeira fada fez assim Eu te fado para que sejas o mais belo príncipe de todos os reinos A segunda fada disse o seguinte Eu te fado para que sejas o mais bondoso príncipe de todos os reinos A terceira fada, que era a mais novinha e a mais traquinas Olhou para todo o lado Viu que ninguém estava a ver e Eu te fado para que tenhas orelhas de burro E fugiu As outras duas fadas, sempre preocupada com aquela traquinas Assim que a viram a voar, voaram atrás Não fosse ela se perder E assim que as três fadas saíram do reino O que é que aconteceu? Umas grandes orelhas de burro nasceram na cabeça do príncipe A rainha Nem queria acreditar Meu rico filhinho O rei, que era um rei muito despachado Mandou logo fazer um barrete real Para tapar aquelas grandes orelhas de burro ao príncipe E aquele príncipe foi crescendo cada vez mais belo E cada vez mais bondoso E cada vez mais orgulhoso Sempre de barrete para ninguém ver Que ele tinha umas grandes orelhas de burro Certo dia, estava já o príncipe na sua adolescência com uma grande barba O rei decidiu que estava na hora de chamar o barbeiro real Mas avisou Jura pela tua honra, barbeiro Que nunca dirás a ninguém o que vais ver a seguir E o barbeiro, que era muito leal ao rei Assim o fez, jurou pela sua honra Só que assim que tirou o barrete ao príncipe Nem queria acreditar O príncipe tinha orelhas de burro O problema é que aquele barbeiro, desde pequeno Que tinha grande, grande dificuldade em guardar segredos Passou um dia Passaram dois Passaram três dias E o barbeiro já não aguentava mais Decidiu-lhe falar com o padre E disse Senhor padre, eu tenho um segredo Que nem assim posso confessar Só que eu já não durmo há três noites Penso dia e noite neste segredo E já não consigo pensar noutra coisa Meu filho, ides a um sítio que ninguém te veja Fazes um grande buraco na terra Dizes lá para dentro o teu segredo Tapas esse buraquinho e ides para casa Vais ver, meu filho, que ficarás muito mais aliviado da tua consciência E o barbeiro assim o fez Seguiu o conselho do senhor padre E decidiu-o para um grande canavial Que havia ali perto E fez então o seu buraco E gritou lá para dentro O príncipe era de as burro O príncipe era de as burro Ah, e sentiu-se logo aliviado Tapou o buraco E foi para casa No dia seguinte Ah, parecia que lhe tinha sido um peso das costas Andava já muito mais bem disposto e tudo E já nem se lembrava do seu segredo O problema é que os pastores Que costumavam pastar as ovelhas naqueles grandes canaviais Recolhiam aquelas canas para fazer flautas E quando fizeram flautas daquelas canas O que é que foi acontecer? Assim que tocaram as flautas Só se ouvia O príncipe tem orelhas de burro O príncipe tem orelhas de burro Ah, não queriam acreditar O que é que se estava a passar? Este boato chegou aos ouvidos do rei Que mandou imediatamente chamar à corte os seus pastores Quando lá chegaram Disse Tocai a flauta Que eu quero ouvir o que se passa E eles assim o fizeram Agarraram-nos as flautas e O príncipe tem orelhas de burro O príncipe tem orelhas de burro O rei percebeu imediatamente Que aquilo tinha sido Coisas das fadas Chamou as três fadas naquele momento ao reino E perguntou-lhes Quem fadou o príncipe com orelhas de burro? Obviamente que as mais velhas perceberam logo Que tinha sido obra da mais nova Que era uma grande teraquinas E deram-lhe um grande ralhete E a mais nova retirou logo o feitiço do príncipe A verdade é que desde aquele dia Nunca mais chove-lhe no reino O príncipe tem orelhas de burro O príncipe tem orelhas de burro Eu contei uma vez Conta tu outra vez E aí E aí